Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Matemática pra Passar. Aqui é onde o trauma fica pra trás, a matemática é sua aliada e a aprovação do Enem substitui o medo de não passar. Eu sou o Renato e aqui vamos fazer a questão 145 da prova amarela do Enem. Questão legal. Vamos lá. A gente começa a questão, sempre que a gente for começar a questão, a gente vai começar usando o método dos 50. E assim, o que é o método dos 50? É uma das técnicas, das três técnicas que compõem o método MPP. E é muito poderosa, por quê? Porque aqui é onde você aprende a interpretar. A segunda técnica é o R, tu aprende a resolver as questões e a terceira técnica é a técnica 20-80, 20% teoria e 80% exercício, é onde a gente massifica e tu consegue melhorar muito a tua matemática, beleza? Então vamos lá. Ela é sublinhar pra você interpretar. Vem comigo. Um processo de aeração, que consiste na introdução de ar num líquido, acontece do seguinte modo. Uma bomba B retira o líquido de um tanque T1 e o faz passar pelo aerador A1, que aumenta o volume do líquido em 15%. E em seguida, peso aerador A2, ganhando novo aumento de volume de 10%. Repara, são dois aumentos sucessivos, beleza? Guarda isso. Quem é da família tá ligado no que eu tô falando? Ao final, ele fica armazenado num tanque T2, de acordo com a figura. Então, ele entra aqui, depois vem pra cá. Quando chega aqui, o que que acontece com ele, galera? Ele aumenta 15%. Quando ele chega aqui, ele naturalmente aumenta 15%. Aí ele vem pra cá. Quando ele chega aqui, ele aumenta 10%. Aí ele vem pra cá e termina no T2, beleza? Esse é o caminho dele. Ele sai do T1 e chega lá. Beleza. Os tanques T1 e T2 são prismas. Ó, questão de prismas. Já sabe o que é prisma. Acabou. Tá vendo? Retos de bases retangulares. Sendo a medida da base T1, tem comprimento C e largura L. Então, T1. Aqui é C. E aqui a largura L. Beleza? E no T2, o comprimento é C2, né? O comprimento tem que trocar aqui. A largura, né? O comprimento e largura ficou errado aqui. Deixa eu mudar. Só pra ficar bonitinho. Não vai mudar nada na tua vida, mas... Aqui é L. Aqui é C. Aí quando chega aqui, galera, nessa parada... O comprimento aqui, ó... É C sobre 2. E aqui é... 2L. Beleza? É isso. Ele falou. T2 tem comprimento C2 e largura 2L. Para finalizar o processo de aeração, sem derramamento do líquido em T2, o responsável deve saber a relação entre a altura da coluna de líquido que já saiu de T1, denotada por X, e a altura da coluna de líquido que já saiu... que chegou a T2, denotada por Y. A equação que relaciona as medidas das alturas Y e X é dada por... Meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Se liga. Presta atenção. Aqui, galera, vai ter uma altura que é X. T1 é X? É, T1 é X. É isso que ele quer. Aqui vai ter uma altura que é X. E aqui, vai ter uma altura... Né? Aqui nós vamos ter uma altura que é Y. Presta atenção. Tem uma altura que é Y. Correto? Tem uma altura que é Y. E aí, o que vai acontecer, família? Ele quer saber qual vai ser a altura aqui. Mas para isso, eu vou trabalhar com o quê? Com o volume. Ou seja, esse volume aqui que saiu do T1 aumentou 15%, aumentou 10%, vai ter que ser igual ao volume do T2. Por que vai ter que ser igual ao volume do T2? Porque é tudo líquido. É o volume que está saindo. Então, o volume que sai do T1, o volume que sai do T1 e aumenta, né? Deixa eu melhorar a letra, que foi horrível, né? O volume que sai do T1 e aumenta, ele tem que ser igual ao volume que chega no T2. Beleza? Isso que a gente tem que ver. E aí, o volume do Prisma, como é que é? A área da base vezes a altura. Correto? Deixa eu sair daqui. A área da base vezes a altura. Então, eu vou ter que fazer esse volume aqui. O volume do T1 vai ser C vezes L vezes X. Aí, vai ter que aumentar 15%. Aí, cara, aumentar 15% pode fazer assim. Vou te dar uma visão muito boa dessa questão. Aumentar 15% é 100% mais 15%, né? Isso dá 115%. Botando em decimal, é 1,15. Porque ali está tudo decimal, né? Então, aqui vai ficar vezes 1,15. Opa, calma aí, perdão. Vezes 1,15. Vezes. Aqui aumenta 10. 100 mais 10, 110. 1,1, né? Opa. Vezes 1,1. Aumentou, né? Aumenta o excessivo. Isso daqui vai ser igual ao volume que chega no T2, que é 2L vezes C2 vezes Y, né? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse 2 com 2. Vai ficar C vezes L vezes X vezes 1,15 vezes 1,1 dá 1,265. É só você fazer a conta, né? Esquece, faz normal, vai dar. E aí, fica L vezes C vezes Y. Aí, galera, ó, C e L, ó, puf, puf, tá de dois lados. Então, matou a questão. Y vai ser o quê? 1,265 vezes X. E aí, tu chega na resposta. Acabou. Essa é a resposta. Marco V da vitória, letra A. Beleza? Essa é a resposta. Agora, deixa eu falar com você. Galera, na hora que você armou isso aqui, se liga, na hora que você arma isso aqui, família... Na hora que você arma isso aqui, e aí tu chega aqui, tu vai ver que tu vai cancelar todo mundo, né? E aí, acaba virando uma questão de dois aumentos sucessivos. Um de 15 e um de 10. Família, aumento sucessivo, a gente usa o CVM, né? É só fazer isso, ó. Mas isso porque deu pra cortar, beleza? Por isso que eu montei primeiro. Mais 15, mais 10. Vamos lá. 15 mais 10 é 25, beleza? Volta uma casa. Isso é 1,5. Volta uma casa. É 1, tá bom? Só você procurar um vídeo de aumentos de descontos sucessivos aqui no canal, que tu vai ver. 1,5 vezes 1 dá 1,5. 25 mais 1,5 dá 26,5%. Então, tem um aumento de 26,5%. Cara, qual é a única opção que tem algo parecido com 26,5? A letra A. Tu mataria a questão tranquilamente, beleza? Mas, se tu não teve esse Thundercat, ou vez, olha, não alcança, eu te mostrei como resolver. Beleza? Então, se você faz parte do grupo dos 5% do nosso curso do Enem, continua, volta nas aulas se tiver alguma dúvida, assim, que a gente estuda, a gente vai te falando isso durante o curso. E, se você tá aqui no YouTube, manda aí, como eu te ajudei com essa questão. Vamos juntos, rumo à sua aprovação, rumo ao seu último Enem, beleza? Que eu quero que você passe e construa a sua carreira. Tamo junto, pra cima deles. Até uma próxima questão. Valeu!